Vídeo novo no ar! E o vídeo de hoje é um vídeo super especial porque ele é iluminado, ele tem brilho, ele tem glitter Mentira, não tem glitter, mas ele está em clima de carnaval Porque hoje eu vim aqui falar de iluminador E gente, eu amo iluminador, vocês que me acompanham aqui sabem E hoje eu vim aqui compartilhar com vocês todos os meus iluminadores Mas assim, os iluminadores que eu mais gosto, iluminadores que eu acho que não vale tanto, apenas sim Dá algumas dicas de como você pode aplicar iluminador E tem assim, iluminador pra todas as coisas, pra todos os tipos de pele, pra todas as pessoas e pra todos os gostos Então assim, se você gosta de iluminador, esse vídeo é pra você Se você não gosta muito de iluminador, esse vídeo é pra você Se você sabe passar iluminador, esse vídeo é pra você Se você não sabe passar, também Então já vai logo aí, compartilha com as suas amigas, compartilha com a cunhada, com a irmã, com o amigo, com a amiga, enfim Compartilha esse vídeo aí, que eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês Que vai ser muito especial, principalmente nessa época do ano que a gente quer brilhar ainda mais, não é mesmo? Se você já gostou da ideia desse vídeo, deixa o seu like aqui pra mim, que é super importante Também não esquece de se inscrever aqui no canal O vídeo de hoje é de iluminador, mas eu já fiz aqui de corretivo, de base Então eu vou deixar todos aqui nos créditos pra vocês Eu compartilho aqui no canal todos os meus produtos e vou dando opinião e tal Então bora começar, antes que eu fico aqui falando muito nessa introdução Como vários produtos de beleza, o iluminador também tem várias possibilidades que você consegue encontrar no mercado Vários tipos, vários jeitos e várias consistências de produtos diferentes que você pode encontrar E o que seria consistências, né? Mais ou menos assim, o corretivo você tem ele líquido, tem ele pastoso, tudo mais O iluminador também é mais ou menos aí a mesma coisa Você tem ele líquido, que são por exemplo esses dois aqui que eu tenho Tem o em pó, que é tipo muito do que eu tenho Tem também o em pó solto, que é como se fosse um pigmento E tem também o em bastão, que é o único que eu não tenho aqui pra falar pra vocês, pra mostrar pra vocês Tem também algumas outras coisas que as pessoas denominam como iluminador E que assim, eu não sei se eu concordo muito que aquilo dele seja um iluminador Por exemplo, eu mostrei pra vocês aqui essa caneta iluminadora no vídeo de corretivo E as pessoas chamam ela de caneta iluminadora Mas pra mim ela é um corretivo, ela não é uma caneta iluminadora, ela não é um iluminador Então assim, tem alguns produtos que eu mei que vem assim, ah, bronzer e iluminador É meio que um pozinho Aquilo dali pra mim serve no máximo pra tampar o corretivo, sabe? Pra não deixar o corretivo ficar com aquelas dobrinhas, sabe? Fazer um bakingzinho básico, não tão baking, mas deu pra entender Só que pra mim não é iluminador Então assim, iluminador pra mim tem que ter brilho Então começando por esse ponto Temos as coisas aqui, iluminadores com brilho Porque eu acho que se não for pra brilhar, pra que a gente vai passar iluminador, né? Passa um pó na cara que tá tudo bem Tem alguns truquezinhos na hora de passar iluminador que são bem legais Principalmente nessa estação aí do verão Quando você aplica sempre, em qualquer lugar da maquiagem Alguma coisa líquida ou alguma coisa pastosa por baixo A durabilidade dela depois que você aplica um pó por cima é muito maior Então assim, eu tenho esse iluminador aqui Que é o iluminador líquido da Benefit, o High Beam Ele é super bonito e ele é bem rosadinho, ó Eu vou passar ele aqui desse lado que eu tenho dois iluminadores pra mostrar pra vocês Eu vou passando os iluminadores, eu tô sem E não passa com esse dedo Eu fiz coisa errada Porque esse dedo aqui dá muita precisão e pode acabar tirando o produto da sua pele Usa sempre esse dedinho aqui O iluminador líquido, por exemplo, eu não recomendo tanto Se você tá começando a se maquiar Se você tá começando a usar iluminador, sabe? Porque eu acho que é uma coisa que pode ficar um pouquinho manchada Se você não souber exatamente onde passar E se você não tiver muito a mãe e tal de espalhar Então começando, eu tenho esse aqui Que foi o que eu apliquei, que é o da Benefit Ele foi o primeiro iluminador que eu comprei É o High Beam Ele é super bonito, mas ele é mais rosinha assim, sabe? Passei na pele já pra vocês verem, né? Quando você aplica, ele é bem branquinho assim, ó Bem rosadinho, tá vendo? Mas ele meio que vai virando um branquinho Barra champanhe, ó E aí tem um aqui que também é líquido Mas ele tem uma proposta um pouco diferente Eu aconselho sempre Se você quer fazer uma maquiagem assim, glow Uma pele bem iluminada Você pode pegar o seu iluminador líquido Como por exemplo esse aqui E aplicar junto com a base Ou fazer isso com um hidratante Mais a base, mais ele, sabe? Vai depender do nível da iluminação Que você quer que a sua base tenha E também do seu tipo de pele Pra não ficar aquela coisa muito gosmenta aos poucos Mas esse aqui, ele é da Dior Ele chama Glow Maximizer Ele é um Light Boosting Primer Então ele é um primer pra iluminador Mas você também pode usar esse primer do rosto inteiro Como um primer de iluminador Então ó, eu vou pegar aqui Esse aqui ele já é bem mais douradinho Só que você também pode fazer uma maquiagem assim Toda com ele, sabe? Antes de aplicar a base Aplicar ele no rosto inteiro E aí você vai conseguir uma maquiagem super iluminada Com a pele assim, bem iluminada Bem glow É bem cara de idiota Eu descobri que eu gosto mais de iluminadores em pó Do que iluminador líquido Eu acho que pela facilidade Pela praticidade de usar super rápido Quando eu tô correndo na pressa Eu pego as coisas que eu preciso Vou lá rapidinho O líquido, eu já sinto uma maior preocupação na hora de passar Porque ele pode manchar a maquiagem E aí vamos pra partes de iluminador em pó Eu tenho aqui pra falar pra vocês Quatro tipos de iluminadores em pó E tenho também uma palhetinha que tem iluminador E aí iluminador em pó Ele pode realmente vir assim Ou em uma palhetinha de iluminador Ou uma palhetinha com contorno Como é por exemplo essa aqui da Ruby Rose Eu adoro essa palhetinha da Ruby Rose Ela tá aqui nos meus favoritos de janeiro Olha como fica bonito E aí eu apliquei o High Beam da Benefit Que tem uma textura mais rosada E apliquei esse aqui por cima Tá vendo? Você fica super iluminado E com certeza vai durar mais Porque você aplicou um produto cremoso por baixo E tem os quatro iluminadores Que são os quatro iluminadores da minha vida Aí você pode perguntar Milena, mas eu preciso ter quatro iluminadores? Não Nunca Você não precisa ter milhões de iluminadores Porque iluminador é uma coisa que nunca vai acabar Eu tenho essa teoria Se tem uma coisa que eu não tenho ciúme de emprestar pras pessoas São os meus iluminadores Porque não vai acabar Eu tenho esse aqui desde 2016 Talvez Que é o primeiro iluminador em pó que eu tive Que é o Mary Lou Manizer Da Debalme Eu adoro esse iluminador Ele é assim ó Mais champanhezinho Ele é um champanhe com fundo dourado Ele é super bonito também E ele tá aqui gente Não vai acabar nem tão cedo Então se quiser iluminadores emprestados Venham na minha casa Esse aqui é da Debalme Uma marca que eu adoro Eu adoro os produtos assim de pele Tipo contorno, iluminador É muito boa E esse iluminador é maravilhoso Era um dos meus favoritos Só que aí foi substituindo ao longo do tempo E tem esse aqui É baratinho Tem dois baratinhos Dois nacionais e dois caros Pra falar pra vocês Esse aqui é o da Natura Eu recebo muitos comentários falando Que quando compram Ou quando vem o iluminador na Natura Vocês lembram de mim Eu gosto muito dele Eu uso ele muito no dia a dia Assim sabe Eu gosto bastante Porque ele é um brilho mais sutil Você consegue construir um brilho mais forte Com ele Um brilho maior Mas por exemplo Eu já acho que o Mary Lou Da Debalme Você consegue um brilhinho Mas ele é mais pesado Ele é um corretivo Ai eu tô com um corretivo na cabeça Como é que é a palavra? Ele é um iluminador mais... Concentrado Esse aqui da Debalme Ele é mais concentrado No quesito brilho No quesito de tipo Você passa E ele já dá aquela Concentrada de iluminação Sabe? O da Natura Eu já não sinto isso E o da Natura Ele tem partículas mais grossas Tá vendo a diferença dele aqui? Esse aqui ele é marmorizado Tá vendo? Então ele tem um fundinho assim Champagne com fundo rosado E ele tem umas partes assim Que é mais rosadinho Mais queimadinho E eu acho ele super parecido E eu acho ele super parecido com esse aqui da MAC Que é o Soft and Gentle Sempre falo dele aqui pra vocês Que eu amo E eu acho ele super parecido com o da Natura Eu acho que ele é mais pigmentado do que o da Natura Ele fica mais forte no rosto O da Natura é bem levezinho Então se você gosta de um brilhinho assim Se você nunca testou um iluminador Se você quer testar Acho que vale a pena você comprar um assim Que é baratinho E que é bem sutil, sabe? Bem suave Só que tanto o iluminador da MAC Como o iluminador da Natura Eles têm partículas mais grossas de brilho Então não é uma coisa que fica tão uniforme assim no rosto Diferentemente do da Debalme Esse aqui o da MAC Que é o Soft and Gentle E o da Natura Eles têm partículas de brilho mais grossas Então eles não conseguem ficar uma coisa assim Muito uniforme na pele É brilho Você pode aplicar com um pincel assim Eu gosto de um pincel Dual Fiber Tem aqueles pincéis assim Meio que em formato de leque E lembra sempre da dica que eu sempre dou aqui pra vocês Quanto maior for o pincel E mais separadinho forem as cerdas Menor precisão você vai ter Então só sei lá Vou pegar um pincel de esfumar pra passar iluminador Vocês vão ver aqui, olha só Ele vai ficar muito, muito, muito pigmentado Porque ele tem as cerdas assim bem curtinhas e bem juntinhas E o lugar de passar iluminador Eu não falei, não é mesmo? É sempre esse cezinho aqui do rosto Ó gente Na verdade você pode passar o que você quiser Não tem muito isso de regra Eu sempre passo aqui Eu sempre passo um pouquinho aqui na pontinha do nariz Às vezes eu passo um pouquinho aqui na testa Mas vai do humor E às vezes eu passo aqui Mas aqui é um lugar que sai muito fácil Eu acho que assim Se você tem essa região aqui Mais com ruguinhas Mais com linhas de expressão Você não vai se adaptar muito A iluminadores que tem partículas de brilho grossas Porque elas marcam mais Então é justamente isso que eu sinto do iluminador da MAC Tanto o iluminador da MAC Quanto o iluminador da Natura Ele marca mais o rosto Então ó, vou pegar esse iluminador aqui da Natura E aí Vou passar aqui Só pra vocês verem o brilho Ele é bem parecido com o da MAC Tá vendo? Só que ele é mais clarinho Eu até fiz um vídeo aqui Comparando produtos nacionais e produtos importados Vou deixar no crédito Ele é muito bonito também Só que ele é mais suave Menos pigmentado do que da MAC E aí tem esse da Bruna Tavares Que é o meu mais recente amor Mostrei ele no vídeo de favoritos de janeiro Ele é muito, 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 muito bonito As partículas de brilho são menores E ele é mais uniforme Mais molinho Ó, eu vou passar no meu nariz E olha como isso é maravilhoso Meu nariz sempre fica brilhando muito Olha Ele é champanhe também Dá pra vocês perceberem que eu adoro iluminadores assim Champanhe Porque é o que mais funciona pro meu tipo de pele E ele tem um fundinho assim Mais pêssego e tal, sabe? Entre um pêssego e um leve rosadinho Então assim Eu acho que o Mary Lou da Debalme E o da Bruna Tavares Eles são super parecidos na textura Mas os tons assim Esse aqui é mais dourado E esse aqui é mais rosadinho E aí gente Tem uma outra coisa Uma outra opção também Que você pode aplicar Como eu mostrei aqui pra vocês A maioria dos meus iluminadores São nesse tom assim Um pouquinho mais champanhe Que são tons que funcionam pra minha pele Tons que eu gosto mais E uma vez eu comprei esse aqui Errado Errado no sentido de É um tom que não combina muito com a minha pele E ele fica muito manchado Quando eu aplico E aí eu tô usando ele como sombra Inclusive eu tô com ele hoje como sombra Só que são meio que pigmentos Ele não é só um iluminador Ele é justamente pra você usar em qualquer lugar que você queira Essa marca aqui eu gosto muito Ela chama Inglot E os brilhos são muito bonitos Você pode usar ela por exemplo no olho Você pode usar como iluminador Você pode usar como blush Tudo depende da tonalidade dele né Olha isso Ele é muito dourado É muito bonito Mas na minha pele fica muito muito dourado Tipo além do necessário sabe E é isso gente Estou cansada de falar Minha voz tá quase falhando aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo De ver aí todos os iluminadores que eu tenho Mas tentei falar aqui pra vocês Meio que as características de cada um E mais ou menos o que você pode fazer Pra você conseguir diferentes resultados De acordo com o que você gosta Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Então não esquece de deixar o seu like pra mim Que é super importante Se inscreve aqui no canal também Pra sempre acompanhar todas as novidades E a gente se vê no próximo vídeo Até lá